Tem muita gente curtindo aí essa folga de carnaval hoje, não é mesmo? Olha, você é daquelas pessoas que gostam de comer bastante. Eu confesso que eu gosto, viu? Então vamos prestar atenção agora nesses números que eu vou te falar. Olha, gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, daqui 7 anos, cerca de 2 bilhões de adultos vão estar com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. Realmente um número alarmante. Bom, e se por um lado a oferta de comidas calóricas não dá trégua, do outro tem gente que se esforça muito, todo dia, para tentar frear essa tentação. É o que a gente vê agora na reportagem da Priscila Andrade. O mundo tem um problema. As pessoas estão cada vez mais gordas e se alimentando de forma menos saudável. Grandes corporações alimentícias descobriram como atrair os consumidores. Bolachas, refrigerantes e alimentos prontos para o consumo estão na ofensiva. A indústria induz a gente a se alimentar com alimentos mais calóricos, mais prazerosos. Então realmente o fato também de induzir crianças a ter um alto consumo. Então realmente os alimentos, eles é um chamariz. Um negócio bilionário com promessas duvidosas. Nós estamos também globalizados. A globalização traz coisas boas, porém traz alguns problemas, inclusive nesse sentido do aumento da obesidade no nosso país. Enquanto o brasileiro comia o arroz, o feijão, a carne, a verdurinha, aquela comida caseira típica do nosso país, nós não tínhamos problemas graves com a obesidade. À medida que o brasileiro foi mudando seus hábitos, sua tradição e adotando o consumo de alimentos industrializados, a obesidade no nosso país vem crescendo e se tornando um problema tão grave quanto em países industrializados, o protótipo é os Estados Unidos. Para atingir os consumidores, as corporações globais se adaptam à tradicional venda local. Em Arasatuba, floresce desde sempre a venda em mercados de bairro. Os produtos mais desejados pelos clientes são os congelados, prontos para consumir, em diversos sabores e com muito açúcar. E esse é o público-alvo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, daqui a sete anos, cerca de 2 bilhões de adultos estarão com sobrepeso, mais de 700 milhões de obesos. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo poderá chegar a 75 milhões. A obesidade, ela traz consequências, traz sofrimentos para o indivíduo, não só na esfera física, mas também psíquica, né? O câncer está relacionado à obesidade, diabetes nem se fala, a maior parte das pessoas com diabetes tipo 2 estão acima do peso ou são obesas. A doença cardiovascular, a hipertensão, doenças osteoarticulares. A adoção de hábitos alimentares saudáveis é essencial para combater a obesidade. A educação familiar com relação às crianças, o exemplo que os pais dão, que os pais são modelos, né? De tudo, inclusive de uma boa alimentação. A prática de esportes, a criação de espaços para que as crianças, adolescentes, possam sair de suas casas com segurança e se movimentar mais. A melhora da saúde mental das pessoas também ajuda a ter um controle maior da alimentação. Então, políticas públicas nesse sentido são essenciais. Mas se, por um lado, a oferta de comidas calóricas não dá trégua, tem gente que se esforça para frear a tentação. Quase todo mundo está tentando perder peso. E comer sem culpa pode ser o segredo para atingir os resultados esperados. Mas é o peso da consciência após escorregar na dieta que pode atrapalhar o processo de reeducação alimentar. Ai, que delícia isso aqui, gente. Quantas vezes eu já falei para parar de comer besteira? Depois você está reclamando que não está entrando na calça 38, hein? Você não acha que passou do limite, não? Olha ela! Muito bem, Priscila. Come, mas come muito. Come salgadinho, depois já pede um burgão e enfia tudo com refrigerante. Calma que é só hoje, minha amiga. Ei, quem que é essa daí, hein? Eu? Eu sou a consciência dela, a parte boa. Já falei para você comer fruta, legume, verdura, mas não me escuta, gente. A garota vai comer um chocolate e fica na sua. Deixa a menina ser feliz, é só hoje. Cala essa sua boca aí. Cala a boca você. Para você também. Cala a boca você. Cala a boca você está aí. Cala a boca você. Parem vocês duas. E deixem paz. Eu quero só comer um salgadinho. Eu até já perdi a vontade de comer. Engole. Primeiro, a pessoa pega tal tipo de alimento. Não trabalha a mastigação, então já come mais rápido. Já é uma pessoa ansiosa. Então já é uma alteração psicológica. E aí a pessoa vai buscar sempre alimentos mais calóricos. Então vou colocar um exemplo do chocolate. Então assim, a pessoa pega o chocolate, na hora que consome, vai sentir que diminui a glicemia e tem aquele bem-estar momentâneo. Só que aí a pessoa consome o alimento para ficar bem. E aí eu, já que eu já consumi, vou comer mais para ficar melhor. E aí já gerou uma compulsão. E no final vem a culpa. Então aí esse é o pior sentimento. Porque também pode levar a outros transtornos. Ou a pessoa sempre vai estar frustrada.